Deus, em nome de Jesus, aqui no alto do monte, meu Deus, nós oramos, meu Pai, pelo pedido, pela dor de cada pessoa que esteve conosco hoje, no desmanche espiritual da nossa catedral de Nova Iguaçu. Meu Deus, arranca todo o mal, meu Pai, da área financeira, toda a força negativa da área da saúde, arranca toda a força negativa da área sentimental, da área familiar, emocional, espiritual, meu Deus, que o Senhor venha livrar essa pessoa das pragas jogadas, inveja, pragas proferidas, maldições hereditárias, quebra toda sorte de maldição, agora, nesse instante, aqui no alto do monte, meu Deus, e que, meu Deus, conforme esses pedidos são queimados, que seja queimado toda a dor, meu Deus, todo o sofrimento, e que, meu Pai, a vida dessa pessoa seja abençoada através da fé, em nome de Jesus. Amém.